O Fluminense venceu o Olímpia por 2 a 0 no Maracanã, nesta quinta-feira, pela partida de ida das quartas de final da Copa Comebol Libertadores. Com gols de André e Cano, o tricolor saiu na frente pela vaga nas semifinais. A volta será na próxima quinta-feira no Defensores del Chaco, no Paraguai. No Paraguai, o Fluminense pode perder por um gol de diferença que se classifica. Caso perca por dois gols de diferença, a definição da vaga vai para os pênaltis. O Fluminense pode perder por um gol de diferença, a definição da vaga vai para os pênaltis.